Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Voltamos pra mais um vídeo! E hoje, o vídeo de hoje é totalmente diferente Que a gente vai imitar essa pele aqui da gringa Vamos ver se realmente é tudo isso Vamos ver se a pele fica bonita E se esse batom aí não interfere em nada, né? Então a gente precisa testar pra saber se realmente vai funcionar Coloquei uma palinha lá pra vocês lá no Instagram Então corre lá também pra conferir Meu Instagram vai estar aqui em cima E vou soltar um inteiro aqui pra vocês Explicando tudo como é que eu fiz e tudo mais Porque no Instagram é uma coisa de menos de um minuto Então não dá pra saber mais ou menos se funcionou ou se não funcionou Mas vamos lá Sem enrolar muito, minha pele está limpa aqui Já lavei toda a minha pele E agora sim a gente vai testar A primeira coisa que ela faz é passar um batom vermelho Vou pegar esse daqui da Ruby Rose E esse daqui é o 361 É aquele batom do da Ruby Rose Acho que muita gente conhece, né? Então ela passa tipo uma linha de batom vermelho Vou passar aqui Vou passar de um lado primeiro Vou vim com esse pincelzinho aqui tipo chanfrado Ele é muito bom pra isso E vamos espalhar Olha isso Meu Deus Gente, eu espero que essa pele dê muito certo Porque eu tô morrendo de medo de não estar Acho que é isso, né? E aí ela vem com um pouquinho aqui do pincel sujo No olho Dá pra vocês verem, né? Ficou dessa forma aqui, ó E agora ela vem com um corretivo Aí o que eu vou fazer? Vou usar esse aqui da Mari Maria Que é mais da minha cor E também pra não ficar muito branco, sabe? Que é um bovinho como esse Então Você pode usar o corretivo aí que vocês quiserem Gente, já testaram essa pele? Me conta aqui Quero saber se vocês já testaram O que vocês acharam? Aqui também Eu vou deixar um pouco do vídeo rolando pra vocês, tá? Eu não sei se ela passa aqui, né? Não sei se ela passa Mas eu vou passar um pouquinho aqui E aí eu vou vim com a esponjinha Colocar aqui Já vou pedir pra você Se você tá curtindo esse vídeo Pra você se inscrever aqui no canal Se você não foi inscrito Curte o vídeo pra mim Dê essa aqui mais sugestão de vídeo Pode ser vídeo gringa Vídeo de vocês querendo testar alguma coisa Imitando a make de alguém Comenta aqui embaixo pra mim Que eu vou amar anotar tudo no caderninho E trazer pra vocês Ok? E você que é novata, amiga Se inscreve aqui Ativa o sininho Pra ficar por dentro de tudo Dá uma maratonada aqui no canal Tá bom? E aí comenta aqui Se vocês querem ver Ok? Então vamos lá, ó Pronto Apliquei aqui esse corretivo E agora ela vem com contorno Vou usar essa base aqui da Ruby Rose Como contorno Tá? Porque eu estou sem contorno Cremoso Então vou usar isso daqui Líquido Eu coloquei um pouco na minha mão E eu vou espalhar aqui Vou colocar subindo aqui Aqui também Também vou colocar mais um pouquinho Eu vou espalhar Porque vai que ela seca, né? Porque essa base é meio mate Então eu vou pegar aquela espalhadinha E sabe o que eu já gerei? Meu Deus Eu acho que eu já gerei demais Gente, eu já gerei muito no contorno Olha só um pouquinho Mas vamos que vamos que isso aqui vai dar certo Não vai ser o contorno que vai atrapalhar, não Acho que eu já vou vim direto com esse pincel aqui Eu acho que é melhor, né? Vou ver com o restinho dessa base aqui Que tá na esponja Fazendo aquela esfumadinha aqui Porque, gente Ela passa um pouco aqui no olho também E eu vou aproveitar E vou passar o pincel sujo Porque aí eu não Pigmento, né? Também ela passa um pouquinho aqui, ó Embaixo do queixo Agora sim Depois de tudo isso feito, ó Contorno picado Né? Agora a gente vai pra nossa base E eu vou usar uma base fluida Que é o que ela usa, né? E pra isso eu vou usar essa Power Star 24 horas da Avon Tá? Se não saiu resenha dela Ainda vai sair Então se sair eu já vou deixar aqui no card pra vocês Se não Não se preocupe Porque o próximo vídeo vai ser resenha dessa base Ok? Eu vou pegar a base aqui, ó Meu Deus Ela tá derramando em mim Essa base aqui tem que ter muito cuidado Porque ela é muito fluida Olha isso Ai! Vamos espalhar, gente Senão vai... Já é o vício na pele Ai, que cheiro bom dessa base Certo? Vocês não tem noção Do cheiro que essa base tem É muito gostoso E vocês estão vendo que ela é super, super, super levinha, né? Passar de um lado Pra gente ver a diferença Olha isso Lindo, né? E pior que não tira nada Nada, nada, nada Continua tudo aqui intacto Coloca aqui do outro lado Pensa a base aqui Ela é muito, muito, muito líquida Você tem que tomar muito cuidado Minha roupa manchou tudo de base Ó, cliquei Olha como que ele ficou Tudo no seu lugar Nada saiu É muito bom, né, gente? Olha só E aí você não precisa refazer tudo de novo, né? No vídeo não mostra Mas eu vou usar um pó E eu vou usar esse pó aqui Da Miss Lari Desculpa tá suja aqui, gente Mas foi um misturinho de batom E acabei nem limpando Vou colocar um pózinho aqui Porque essa base É impossível ficar sem Sem usar um pó Porque ela é muito molhada Então assim Não tem como eu ficar sem pó Às vezes pode usar no vídeo Mas não pode mostrar, né, gente? Tem pó aqui sem dó, amiga E aí agora eu vou com o outro Pra tirar esse excesso de pó Agora ela vem com o iluminador Depois Vou colocar aqui Gente, meu Deus é muito forte E olha que eu mal tô tocando nele Eu só encostei o pincel E ele já tá assim, né? Isso E depois ela faz um delineador azul aqui Um batom vermelho Então vamos lá Vou usar essa paleta aqui Da Ludurano E vou fazer um delineador aqui, né? Fazer uma misturinha Desses dois azul aqui, ó Pegar desse e misturar com esse Porque o dela é um azul mais escuro Mas também não é tão escuro Mas também não é tão claro, né? Então vamos lá Gente, é muito difícil fazer um delineador Depois que você coloca o pó, sabe? O certo era fazer Antes de aplicar o pó Porque o pó tira o efeito da base Daí meio que não gruda tanto, sabe? Meio que não pigmenta Mas vamos lá Delineador pronto E agora o batom vermelho Vou passar esse que a gente passou mesmo na bochecha Né? Que não vai mudar nada vermelho Só que ela contorna a boca Só que eu não vou contornar Porque eu estou sem um batom Sem lápis vermelho, sabe? Eu tinha um, mas acabou Eu vou tentar contornar aqui com o próprio batom Batom vermelho aplicado Gente, olha essa maquiagem A gente ficou muito bonita Muito bonita mesmo Eu estou apaixonada nessa maquiagem É uma pele aí totalmente esquisita Meio tipo, você olha esse vídeo e fala Não vai dar certo Isso aqui vai dar tipo uma cagada Mas, gente, no final assim dá muito certo É esquisito, mas a pele fica linda, 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 linda Vocês não tem noção de como que tá essa pele Gente, tá maravilhosa Tá muito bonita Olha, tudo muito no lugar Tá vendo? Contorno fica no lugar Blush fica no lugar Base no lugar Corretivo no lugar Tipo, é muito sem exagero Acho que a única coisa que exagera muito aqui É só no blush, ó Eu não gostei dessa forma aqui que ele ficou Ou eu que estou vendo coisa Contorno iluminador Mas eu achei que a pele fica muito bonita A pele fica muito... Com a textura totalmente diferente, sabe? Eu gostei Eu achei que vale super a pena você testar É uma técnica aí bem diferentona Mas que no final dá tudo certo Pronto Fiz aqui a sobrancelha Que eu tinha esquecido de fazer Não sei como que a pessoa esquece de fazer a sobrancelha Mas tudo bem Agora deu um ar aqui de mais bonito Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você já testou essa técnica Me conta aqui embaixo Que eu tô bem curiosa pra saber E testem Se você não testou ainda Teste Porque vale super a pena A textura da pele A forma Tudo que fica no lugar Fica muito lindo Vocês precisam testar É sério Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Deixe sugestão aqui de mais truques Ok? Tchau 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 Tchau